Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Matoso e um dia eu vou ser dublador. Bom, o vídeo de hoje é aqueles vlogs de viagem, aquela ideia 100% original que nenhum outro youtuber fez, mas é uma coisa que eu sei que sempre que eu gravo vocês gostam bastante. Então, hoje eu tô aqui pra contar pra vocês o dia que eu, o Digo e o Dri viajamos pra São Paulo pra ir no show do Lucas Inutilismo e encontramos com um monte de youtubers. Sério, a gente encontrou com muita gente. E todo mundo meio que já se conhecia, mas a gente nunca tinha se encontrado pessoalmente. Então você pode esperar um vídeo caótico. Tipo o botão do Digo pra se encontrar com o Matheus Wang, que no caso ele fez uns 15 vídeos sobre a expôsades dele. Roubaram o canal do Matheus Wang. Pior, que eu acredito no Matheus. Eu não devia, eu não devia ter acreditado no Matheus Wang. Pra se encontrarem. E olha a reação do Matheus. Mas antes, minha nossa, que som é esse? Vocês estão ouvindo isso? Pera, pera, pera. Eu acho que é uma publicidade. Será mesmo? O vídeo de hoje é patrocinado pela Skillshare. Se você não conhece, a Skillshare é uma comunidade de aprendizagem online focada em criatividade, com milhares de aulas e membros que se reúnem pra encontrar inspiração e darem o próximo passo em sua jornada criativa. Sabe esses vídeos malucos que eu faço e que vocês gostam? Que é super bem editado, e aí tem animação, aí junta com dublagem, e do nada tem um personagem de anime andando na favela do Rio de Janeiro? Então, a Skillshare tem várias aulas que podem te ajudar a editar nesse estilo. Ou, ainda melhor. Até porque fazer algo melhor do que isso não é muito difícil. Uma coisa que acontece quando eu tô editando é que eu sou muito lento. Igual uma tartaruguinha. Mas, uma das coisas que salvou minha vida real foi a videoaula de atalhos da Skillshare. De edição de vídeo avançada no Premiere. E além do professor George Van de Putt ser cineasta e youtuber, ele também é muito carismático. E ele explica tão bem que até eu, com o neurônio de um esquilo, conseguiu aprender. E uma coisa que sempre me impediu de fazer qualquer tipo de curso de edição de vídeo, eram que os tutoriais eram feitos. Ou por um moleque de 12 anos com um headset que parece uma turbina de avião, ou eram em inglês. E faz-me, eu não sei inglês. Mas, se você não te explica em inglês, assim como eu, pode ficar Mac. Porque na Skillshare, todas as aulas têm legenda em português. E no site tem aula de tudo. De ilustração digital, de desenho tradicional, de animação, de música. Se você não tem muito tempo ou paciência pra aulas muito grandes, uma vantagem é que as aulas são curtas e separadas por tópicos. E o melhor, não tem interrupções. Isso mesmo, não tem anúncio. E ainda digo mais. Pra comemorar o lançamento do vídeo hoje, a Skillshare tá disponibilizando um link pros inscritos aqui do canal. Onde as primeiras mil pessoas que clicarem vão receber um mês de graça. Então já corre e não perde tempo. É o primeiro link aqui na descrição e no comentário fixado. E corre, porque vai acabar rápido. Muito obrigado por patrocinar o vídeo, Skillshare. E agora, bora pro vídeo. Bom, o rolê começou com a gente acordando de madrugada pra pegar o ônibus. O Digo tinha vindo dormir aqui em casa. E a gente encontrou o Dri na rodoviária. E no ônibus não aconteceu muita coisa demais, não. Só o Digo dormindo com a cabeça dentro do bagulho do ônibus. Ele disse que ia pra cabeça ficar parada enquanto você tá dormindo. E aí o ônibus freia e você não se mexe. Pra isso que serve. Maluco. Aí, a gente chegou no hotel lá em São Paulo. E o hotel era bem bonitinho. Pega Matosinho, análises e review de hotel. Aqui, os nossos quartos. Essa é a minha cama, pois eu sou o solteirão da galera. Ali tá a toalha em cima da cama que eu acabei de tomar banho, mas eu vou tirar. E aqui está o casal. Eles juntaram a cama deles. Olha que fofo. Aí aqui tá as minhas coisinhas. Aí aqui tá o meu sapatinho. Aí aqui a gente tem uma mesa pra comer. Uma televisão que tem telecine. Aí que eu fui o único que organizei minhas coisinhas no armário. Eles deixaram aqui. E aí no primeiro dia que a gente chegou, já foi logo o dia do show do Lucas Inutilismo. Aí todo mundo se maquiou de roqueiro. Eu fiz esse zoião aí, ó. E aí a gente chegou no show. E enquanto o Lucas não chegava, tinha um DJ lá. Que ele lançou a braba, filho. Mandou um Rock Lee vs. Gara ao som de Link em par. Começou ainda não. Mas olha como é que dá. E aí ficou tocando uns Rock Emo lá, tá ligado? Tipo, Evanescence. E aí chegou a hora da entrada do Lucas. Do nada as pessoas começaram a mandar o mito tomar no cu. Não entendi nada, gente. Tadinho do mito. O que ele fez? E o Lucas já chegou como? Com a mais pica. Bondi do Tigrão, moleque. Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Olha a vibe disso, na moralzinha. Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. O Tigrão vai te ensinar. Eu tô passando pela sua mão. Assim, assim. E cara, não tem como. O Lucas Inutilismo, ele fez pacto com o demônio. Que o cara toca guitarra pra caralho. Canta pra caralho. É engraçado. É bonito. É gostoso. Não é calvo. Lucas Inutilismo sofre de ejaculação precoce. Porque não é possível alguém vir tão bufado assim. Simplesmente, no RPG da vida, o cara foda-se a distribuição de pontos. Meteu todas as perícias no 100, né? E aí, cara, o show foi muito bom. Chegou aquela parte que todo mundo abaixa, tá ligado? Pra levantar junto, dar um pulão e tremer o chão da áudio. Todo mundo abaixado. Olha que bagulho doido. No meu sinal, segura até eu falar. Vem, meu bem. Vem jogar esse pulpo pra mim. Seu pulpo parece um milagre, amém? Você despertou minha emoção. E uma outra parte do show que merece destaque também é na hora que ele tava tocando Só Quevral e começou a roda punk. E a gente teve história nessa roda punk. Porque simplesmente, do nada, o Digo entrou... Detalhe, o Digo tem 1,30 de tamanho. Arrancou a camisa e foi pra dentro dos caras. Tá ligado o Aista de Black Clover? Que é o baixinho bombado? Foi o Digo, moleque. Ele simplesmente foi. Igual o Sion lutando no LOL, entrando assim no meio de todo mundo e foda-se. E aí, meus amigos, que aconteceu um evento que ninguém esperava que fosse acontecer. O Digo foi reconhecido no meio da roda punk. Ele batendo no cara, o cara batendo nele, o maluco chegou... Peraí, tu não grava vídeo pra internet? Aí ele, pô, sou eu mesmo, o Digo, eles coé, coé, se porrando. Existem famosos que tiram foto com os fãs. Existe a Belly Belinha, que beija os fãs. E existe o Digo, que dá soco neles. Aumentar a velocidade aí pra mim, que tá muito ligado, por favor. Vai, vai rápido, cara. Vai, 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 vai. Essa balaná, a ganhar dinheiro. Só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar. E eu, como sou um ratinho minúsculo de... meio metro, eu aproveitei que o show tinha se aberto na roda punk, e fui me enfiando, assim, nos buraquinhos que eu via pra tentar me aproximar. Então você vai ver que vai ter hora que eu vou estar em ângulos totalmente diferentes. Tipo vendo o show do canto. Mas vai chegar uma hora que eu vou estar tão lá na frente que eu tô quase no palco com o Lucas. As vantagens de ser um homem de 1,70. E aí seguiu o show. A gente cantou Billie Eilish. Infelizmente, a irmã dele não pôde no show, porque ela tava doente. E quem canta essa música junto com ele é a irmã. Mas aí ele cantou com a rapaziada da plateia, e foi do caralho. Ela queria muito estar aqui. Ela é uma menina muito especial. E ela... vai ficar com esse presente. Ela é uma menina muito especial. E a todo momento do show, todo mundo gritava pro Lucas tirar a camisa. Tem muita coisa pra rolar aí. Mas eu vou pensar. Até que a gente venceu e ele tirou. Em um evento maior do que esse, foi na hora que uma pessoa fantasiada de Homem-Aranha, aleatória da plateia, subiu no palco, o segurança do Lucas viu, veio correndo, empurrou ele do palco, e a plateia vendo o cara cair, ao invés de segurar, simplesmente todo mundo abriu. Parecia que o Homem-Aranha era Moisés e abriu o mar assim, tá ligado? E o Lucas seguiu lá. Ah, 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 ah. Doida pra senta. Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Pode fazer essa dancinha. Nesse dia a gente ia encontrar com um monte de gente do YouTube. Jay Mello, Ryan Head, Hamlet, o Pixel. Mais uma pessoa que eu não esperava que a gente fosse encontrar era o Matheus Wang. E aí, eu fui lá, encontrei o Matheus Wang, gravei esse vídeo aí. Eu tô aqui com o grande, ó. O Matheus Wang, encontramos. Tamo junto, tamo junto. Quando você vai participar de um jantar com um monte de país? Nossa, agora, agora. Que rolê aleatório, moleque. E eu ainda recebi um convite pro jantar romântico com ele. Eu acho que o Matheus Wang quer me comer. E como se não bastasse. E eu fui fazer um inferno na vida dele. Porque eu simplesmente botei o Digo, que fez 387 vídeos sobre expôsades dele, roubaram o canal do Matheus Wang. Pior que eu acredito no Matheus. Eu não devia, eu não devia ter acreditado no Matheus Wang. Pra se encontrarem. E olha a reação do Matheus. Um encontro de milhões aqui, rapaziada. Digo, por seus meio metros de altura, contra o Matheus Wang, façam suas apostas. Perdeu. Moleque, foi muito engraçado. E aí depois é só eu sendo esquizofrênico e gravando coisa de maluco. E caralho. Gente, quem pesquisa lá no Matheus? Gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Matheus, é você? Matheus? É o meu youtuber preferido. Gente, esse é o meu canal. É o Matheus dos Vídeos. É o Matheus dos Vídeos. É o Matheus dos Vídeos. Tem um garoto querendo comer meu cu. Ele quer comer meu cu. Nossa, eu imagino pesando todo mundo. Sim. Aí vem alguém correndo perto do celular. Gente, é o seguinte. Eu vi que a Bely Belinha tá fazendo... Vai, vai. Já vai. Reverse, reverse. Reverse, reverse. Reverse. Cara, faz um reverso forte. Reverse, reverse. Caralho. Ela mudou, reverse. Não, não, não. Não, não. Jameel sumiu. Jameel? Jameel? Reverse. Como é que faz o reverso? Aí ela volta. Jau, jau, jau. Faz tipo um robozinho assim. Me deu? Digo, o que você achou do Starbucks? Não, não. Muito ruim, gente. Starbucks não vai tomar no cu. Eu odeio você. Eu também me odeio. Porra. Vamos gravar uma batalha de anime? E depois, a gente foi no canal o quê? E pega meus manos negrões cantando música de negrão. Tripixel, Negritude Junior. E moleque, eu e o Pixel, a gente tem uma sinergia muito boa. É como, sei lá, se fosse o Noturno dos X-Men e o Mutano dos Jovens Titãs e juntassem. A gente simplesmente não para. E eu tenho uma regra que em todo karaokê que eu vou, eu tenho que cantar País do Futebol. E aí, quem foi me fazer companhia? Mano Noturno. Pega aí, ó, o filhote de Lucas e o Nutilismo. Animando a plateia toda, ó, ó, ó. Geral vibrando com o meu País do Futebol. Não tem como, filho, esquecer, esquecer, ó. Simplesmente País do Futebol acima de todos. E aí, depois chegou Jay Mello pra cantar a música Triste. E depois daí a gente cantou a noite toda. E chegamos no terceiro dia. Nesse dia aí a gente começou indo lá na Avenida Paulista. Depois disso eu falei, rapaziada, vamos num bar medieval fazer alguma coisa diferente. E aí a gente foi nesse bar. Bar não, taverna. E realmente, essa taverna é muito pica. Agora aqui a gente tem um viajante que não conseguiu lidar muito bem com a vida. Aqui, ó, cuidado. Tem os ogros orques. Aqui a gente tem onde a gente bota as bruxas. A gente pega quem mata, não é verdade? É, não tem nenhum porque já matamos três. Aqui nós estamos na taverna. Aqui é a cadeira do rei. Aqui são as suas tochas. Ali tinha um antigo guerreiro, mas ele morreu. Aqui é o banheiro. Como se a gente entra no banheiro? Você vem aqui. Puxa. Obrigado. Olha eu ali, que estipinho de porra, né? E depois daí, pra fechar com chave de ouro, a gente foi dar um rolê com a rapaziada do YouTube. E aí com o Paulo Matias, Bruno Ratac, Doazinho e toda a rapaziada de antes. E aí nessa hora eu e o Bruno Ratac távamos planejando uma sacanagem. Já que a rapaziada tava ouvindo música na caixinha de som no volume máximo, e o Paulo Matias que tava carregando, eu fui lá e dei a ideia dele botar o gemidão do Zap. Mas o Bruno Ratac não me tem o YouTube Premium. E vem um anúncio. Bruno Ratac, tô indo pra fazer uma sacanagem. Mas não é bem, não é bem. Não, parou. Desculpa pela primeira vez. Pela primeira vez. E aí depois seguimos o nosso rolê de YouTubers de estatura média. Moleque, a diferença de tamanho é muito boa. Matias, gigante. Doa, gigante. Digo, anão. E o Bruno, cinco metros. Do nada os malucos me começam a fazer barra. E o melhor dessa cena é o Digo olhando assim e pensando. Poxa, queria alcançar. Olha o demogorgon, olha o demogorgon. Olha o demogorgon, Ratac. Cadê o Digo? Cara, você tá maluco, cara. Pode gravar, cara, você tá maluco. E aí depois a gente foi pra um barzinho e todo mundo ficou de casal. Gays, todos consumidos pela boiolagem. Aí, ó. Aí, eu não aprovo. Eu não aprovo namoro, cancela. Bolsonaro, coisa do Bolsonaro. Os, casal e nós. O Bruno, você quer namorar comigo? Ah, pode ser. Mas eu acabei com isso. Chamando todos para a batalha de rima. Vai, pode começar, Rio. Agora é a batalha de rima. Vai, rola. Você é um puta de um demente. E um baile de incompetente. E a guerrinha é o caralho, mano. E eu gosto muito de alho. Puta que pariu, ho. Tá com a gole. Posso? Amar, sopura. Ah, mas é que eu chego agora e minha rima é muito louca. Eu vou te atacar. Eu vou te atacar. falar, mas agora eu não sei se eu falo sei lá da sua bota. Eu não sei mesmo o que eu posso atacar. Ele tá com medo de rima do carioca. Então, ele argumentou contra a minha bota. Mas eu adorei a flor. Vou te dizer, então, casa comigo, meu amor. E foi esse o rolê da viagem pra São Paulo. Foi muito bom ter encontrado todo mundo. Eu me diverti pra caralho. Minha rapaziada é muita gente boa. E não vejo a hora da gente sair de novo. E bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, comenta aí. Digo 1,30. E até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho